Bernard Shaw escreveu Há duas tragédias na vida Uma de não alcançarmos o que o nosso coração deseja E a outra de alcançá-lo Com certeza, Shaw sofreu por amor uma ou duas vezes Tava onde? Eu fui ver uma amiga É? Eu conheço? Eu acho que não Viu o sangue? Vi Devia estar doendo, mas... É estranho Não sinto nada Na minha opinião, Shaw era um amargurado E sabe por quê? Tragédias existem E você faz o quê? Joga a toalha? Desiste? Não Agora eu entendo que quando a gente perde um amor Tem que lutar muito pra se manter vivo Porque está vivo E a dor que você sente É da vida A confusão e o medo Ficam lá pra lembrar a você Que em algum lugar por aí há uma coisa melhor E que sempre há alguma coisa que merece a sua luta Esse ano eu consegui tudo o que eu queria e tudo o que eu desejei Mas, de certa forma, eu perdi ainda mais Eles chegaram os pôsteres da turnê O que é isso? Nada, só... Coisinha de menina Então, o que acha? Nossa! Shaw tinha razão Quando nos esforçamos pra agarrar as coisas que desejamos As coisas que vão melhorar a nossa vida Dinheiro, popularidade, fama Ignoramos o que realmente importa As coisas simples Como amizade Família Amor As coisas que provavelmente já temos Então o Sr. Shaw achava que alcançar o que o coração deseja é uma tragédia Ele estava enganado Porque está na cara que ele nunca beijou a Erika Marsh É, perder o que o seu coração deseja é trágico Mas alcançar o que o seu coração deseja É tudo o que você pode esperar Esse ano eu desejei o amor Mergulhar numa outra pessoa e acordar um coração adormecido com medo de amar Meu desejo se concretizou E se alcançá-lo é trágico Então eu quero a tragédia Porque eu não vou devolver ao mundo Obrigado.